Seis galinhas no final da linha Seis galinhas no final da linha Uma dona é feliz, dizia hora do jantar Seis galinhas ficar bem, devem estar Seis galinhas na cova da doninha Quatro galinhas e um par de galinhas Sem lugar pra correr, sem lugar pra se esconder Seis galinhas no final da linha Seis galinhas, cuidado agora Seis galinhas, aí vem a doninha Seis galinhas correndo senhora Opa! Cinco galinhas no final da linha